Fala galera! E seja bem-vindo, hein? Hoje você encontrará uma seleção recheada de imagens épicas e engraçadas das câmeras de vigilância. Vamos lá! Melhor uma multa do que se atrasar para o baile do imperador? O trabalho muitas vezes traz surpresas para as pessoas e raramente elas são agradáveis. Se você resolver fazer uma brincadeira com os animais, lembre-se que o karma também tem um ótimo senso de humor. Não consegue entender o que é isso? Vamos dar uma dica. Este vídeo mostra o telhado de uma estufa localizada em um centro de pesquisa. Suspeitamos que é melhor não esperar uma colheita esse ano. Nada estimula tanto a se exercitar quanto o desejo de comer. Tchau! 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 Uma maneira não óbvia de dizer para os funcionários que a pausa para fumar acabou há muito tempo. Caso você queira saber por que o ovo da caixa está sempre quebrado... Já que as circunstâncias obrigaram a deitar em pleno trabalho, por que não checar o Twitter também? Fazer as coisas com amor é quando cada coisinha no trabalho deixa você feliz. Tchau! 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 Um resumo do clima. Não vai dar pra ficar na varanda com o café. Um pouco de confete deixa essas cenas mais bonitas. E não vai dizer que você não tem um amigo assim. Separamos pra você uma verdadeira mágica de rua. Essas portas de vidro estão completamente loucas. Pra que maltratar a sua igual? Contra esse cara, nenhum oponente tem chance. Há rumores de que este segurança ainda está correndo. Pelo visto foi assim que esse motorista economizou pra comprar esse carro. Parece que o Chuck Norris tem um forte concorrente. Ei, quem tá andando com a capa da invisibilidade? Pelo menos, já se alongou logo cedo. Uma boa razão pela qual é melhor pedir pizza pra entregar. Se bem que vai ver que foi esse chefe que preparou a pizza. A lei do, se você quiser bem feito, faça você mesmo. Nem sempre funciona. Até a próxima. Até a próxima. E aí Pena que não funciona com carros Sim amigo, estamos tão impressionados com a sua habilidade quanto você Digamos que não haja dúvidas sobre a qualidade da cerveja Mas não pedimos chips de vidro hoje Talvez o entregador só quisesse ter certeza de que o cheiro estranho não vinha da sua mochila Não temos outra explicação razoável Um pacote marcado como frágil, esse cara vai entregar rapidinho O Karma não só tem senso de humor como também não tira folga Música 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 Você terá que assistir de novo para entender o que está acontecendo aqui Agora entendemos o que nossa mãe queria dizer quando proibia bater portas na cozinha Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas precisamos reconhecer que é épico. Este cara provavelmente acha que é tudo culpa do seu charme único. Mas aqui pode até ser isso mesmo. O que acontece quando os pais tentam testar os presentes dados aos filhos? Tchau, tchau. E isso é tudo, galera. Desejamos que você trabalhe sem surpresas desagradáveis. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, galera. Fui! 2-1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.